Nada podeis fazer, Jesus falou para os seus discípulos, portanto, se nós não perguntarmos para Jesus o que Ele quer que nós façamos, nós não podemos chegar a lugar nenhum. É preciso que nós obedecermos a sua palavra, sermos obedientes a Ele. Sem mim, nada podeis fazer. E é o que Deus está falando, Yavé está falando, para os sacerdotes na primeira mentira. Yavé diz, vocês sacerdotes não estão glorificando o meu mal, e por isso, então, lançarei sobre nós.